O que você está fazendo? Porque para ganhar dinheiro não é muito dinheiro e nós precisamos de um caminho para firmar nossa relação. Nossa relação é afirmada no nosso... Lá de ser emocionais. Tenho a melhor carreira. Bom dia, é filosofia. Olá. Olá. Boa tarde. Sim, sim. Connosco temos um abraço. O nosso filho, eu acho que o nosso filho teve uma educação bastante diferente da nossa, não é Antónia? É verdade, nós damos tudo o que podemos, eu sempre quis ter um menino e ele é o meu amor. Nós somos um casal normal como todos os outros, mas o que temos é características diferentes, não é, querida? Vocês consideram-se um casal homosexual assumido? Sim, não. Eu amo o pai! Sim, não. Sim, não. Eu não digo o pai, não. Eu não digo o pai. O pai, o pai. O pai. Ele tem um casal, meio, do outro jeito. Eu não, eu não! Não, eu não! Não, eu não! Tchau, tchau. Tchau, tchau.